Guten Tag! Hallo zusammen! Meu nome é Karin. Eu sou 36 anos. Eu sou de Chemie Ingenieur de Beruf. E eu moro em Alemanha desde 2015. Agora, as informações importantes do Português. Eu conheci o curso de Andréia em 2016, quando já fazia um ano que eu morava na Alemanha. Pra mim, falar alemão sempre foi muito difícil. Eu já tinha feito alguns cursos. Eu conhecia a gramática, sabia das regras, mas falar era um problema pra mim. Então, o curso da Andréia me ajudou muito. As técnicas da Andréia de aprendizagem, de melhora de pronúncia, foram um diferencial e me fizeram tomar coragem e conseguir falar. E não é exagero nenhum dizer que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, eu consigo me expressar. Eu vou pro médico, eu faço ligações, eu tô integrada. Eu trabalho aqui na Alemanha. E as pessoas elogiam o meu alemão. É muito gostoso escutar que o jeito que a gente fala é bonito, que a gente tem um bom alemão, que a nossa pronúncia tá correta. E eu só tenho a agradecer a Andréia e a equipe por toda a ajuda, por responder prontamente todas as minhas dúvidas. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau.